Olá, eu vou fazer mais uma leitura para vocês. Eu vou ler sobre o aça-peixe, seu uso e propriedades. Erva encontrada em todo o Brasil. O aça-peixe possui propriedades expectorantes e por essa razão é indicada no combate a gripe forte, bronquite, catarro, asma, tosse pertinente, contusão, hemorroidas, enfermidades no útero e pontadas no peito e nas costas. Pode ser ingerida sob a forma do chá de suas folhas, em banhos ou, nos casos de pneumonia, pelo suco das folhas, macerando-as bem e diluindo em água. Use-a, se, também seu sumo, feito à base de folhas trituradas e coalhadas.